Atenção, atenção, você coloca ali, coloca aqui o púlpito, você coloca aqui. Ok, ok, ok. Obrigado, obrigado, obrigado. Ô, cidadão. Diga lá, diga lá, bode velho, diga lá. Que palhaçada é essa? Nós vamos gravar um debate político, eu e meu companheiro de partido, o deputado Afanásio Proponeta. Estamos disputando a presidência. Presidência? Sim. Vocês são dois alienados. Há mais de um mês que acabou a eleição para presidente da república. A presidência do nosso partido, PPM. PPM? Que partido é esse, PPM? Partido dos Políticos Malandros. Podemos começar, podemos começar. Podemos, podemos. Podemos começar, podemos começar. Podemos. Dê a vontade, deputado, tem a vontade, tem a vontade. Muito obrigado. Atenção, atenção. Vai, gravando. Podemos começar? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Muito que bem. Muito, podemos começar, não é? Sim, sim, podemos. Podemos. O candidato precisa ser veaco, safado, esperto, não é? E eu estou vendo aqui que o candidato não passa do idiota. Não passa do idiota. Metido a malandro, inclusive não tem nem passado político. Em primeiro lugar, seu deputado, idiota é a sua excelência. Em segundo lugar, por acaso o candidato tem passado político? Não só passado político, como passado cheque sem fundo. Passado a perna do povo. Passada a chibata da irmã do bode velho. Aquela vagaba, aquela vagabunda. Vagabunda é o senhor! Cala a boca, cala a boca! Olha, escuta aqui, candidato. Posso não ter passado político, mas eu sou muito mais malandro que o senhor. Uma prova disso foi o aeroporto que construí em minha cidade, onde 20% da verba, seu deputado, foi parar aqui, ó. Outra prova foi o estádio que construí para a Copa do Mundo, onde 20% do financiamento, seu deputado, foi parar aqui, ó. Candidato Afanácio, candidato Afanácio, candidato Afanácio. Sabe aquele túnel que nós construímos ligando Brasília a Belo Horizonte? Túnel ligando Brasília a Belo Horizonte? Seu deputado, esse túnel não existe, seu deputado. Então, 100% aqui, ó. Afanácio, você perto de mim não passa de um cocô de grilo. Cocô de grilo é o senhor, seu pai, aquele jegue. Que embuchou, que embuchou aquela égua barranqueira que é sua mãe. Está bem? A mãe de vossa excelência é uma vaca velha. Ah, meu Deus. E a esposa de vossa excelência não passa de uma galinha. E a cara... A tua é uma tremenda piranha. É, é. E a de vossa excelência é uma anta. Excelência, a tua é uma cadela no cílio. Por favor, por favor. Eu vou quebrar a cara de vossa excelência. Quem vai quebrar a tua cara sou eu, seu filho de quem? Olha aí, por favor, gente. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou, deputado. Eram só cinco minutinhos, não é? Acabou o tempo. Acabou. Afanácio, esse debate me deixou com a fome. Vamos jantar? Vamos, deputado. Eu acho uma ótima ideia, eu acho uma ótima ideia. Mas vamos jantar onde? Ah, vamos num restaurante francês comer um delicioso pato a molho de laranja, tomar uma champanhe pra comemorar o nosso debate. Que maravilha, deputado. Comer um patinho ali ao molho de laranja, regado a champanhe francês. Ô, deputado. Mas acho que vai sair um bocadinho caro isso, não vai não? Não tem importância. No final, quem paga o pato sempre é o povo. Agora o senhor falou. Tchau, tchau. Obrigada.